E olha só, o ministro Carlos Horbach do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu links de sites e redes sociais com a expressão kit gay, recorrente no discurso do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Vinícius Moura, nos explique essa questão, por favor. Pois é, é muito tempo, né, já que o Bolsonaro fala sobre essa questão aí do tal do kit gay, que agora, durante essa campanha, ele tem associado até essa inclusão com o Fernando Haddad, quando ele era ministro da educação do governo Dilma em 2016, né? Então ele faz até a associação a esse livro que a gente até já mostrou aqui no Morning Show, né, que é o Aparelho Sexual e Companhia, livro que ele levou até no Jornal Nacional e faz a associação com o projeto do Haddad, que era o Escola Sem Homofobia, mas isso não chegou a ser implementado em momento algum, né, e não foi distribuído nas escolas públicas também para crianças de seis anos, como o Bolsonaro coloca na campanha dele, né? Então foi feito aí o pedido pela defesa do presidenciável Fernando Haddad para que esse conteúdo seja retirado, tanto do Facebook como do YouTube, e aí o ministro do TSE já recomendou, então, que todo esse material seja excluído e que também seja colocado ali também, pediu ao Google, né, que seja identificado o IP de usuários, né, que tem aí essa conexão, que são responsáveis por essas postagens relacionando também a fala do Jair Bolsonaro, do Kit Gay, associando também ao Fernando Haddad, Aros. E aí, João, mais uma vez, é aquela tentativa... Nesse caso aqui, nem envolve necessariamente fake news, a gente fala disso daqui a pouco, mas envolve uma necessidade gigantesca de, em casos como esse que a gente vive de eleição, de um trabalho dos órgãos judiciais, das próprias polícias, enfim, para se aproximarem mais das plataformas, para que a remoção de conteúdos, quaisquer, seja mais ágil quando ela começa a ferir o outro, porque a gente sabe a velocidade e o potencial de proliferação de tudo isso, né? É, mas fica a pergunta, o conteúdo já fez um estrago enorme, sabe? Você tirar ele depois de um tempo, assim, o efeito disso tem? Já pegou a coisa, a ideia de Kit Gay, na verdade, pegou faz anos, que era um material de tentar combater a homofobia nas escolas, mas a gente sabe que esse tema não será, provavelmente, mais tocado em salas de aula a partir do próximo governo, e, enfim, combateu-se isso com a ideia de que estavam tentando fazer as crianças virarem gays, agora teve essa ideia, a própria, pessoas ligadas à campanha do Bolsonaro chegaram a circular que o Haddad defendia o incesto, como uma bandeira ali, que era algo que ele defendia nos livros dele, também retiraram, mas é isso, a pessoa lança a mentira, lança a distorção, ela faz um estrago, depois tira, mas o estrago já foi feito, o efeito já foi gerado e fica por isso mesmo. Eu e toda a minha nerdologia, eu gosto sempre de dizer o seguinte, a internet não esquece. Então, essas tentativas... É difícil tirar uma coisa da internet. Aliás, tem um livro muito legal que fala sobre o direito ao esquecimento, da doutora Viviane Maldonado, e é um conceito muito amplo do direito ao esquecimento, vem sendo debatido em diversos países, e no caso brasileiro, quando a gente fala sobre fake news e sobre os casos, me parece que houve uma questão lá atrás, e hoje a Mônica Bergamo traz uma nota dizendo que os ministros do TSE avaliam que a comissão, aquela comissão que foi criada pelo ministro Luiz Fux, quando era presidente da corte, falhou na missão de coibir as notícias falsas divulgadas na eleição, e que as medidas que foram sendo colocadas uma após a outra, também não foram eficazes. Então, a gente trata de duas questões aqui. Primeiro, compartilhamento de notícias falsas, e o segundo, que é essa história de você apagar, etc. O conceito de você apagar termos, excluir parte da história de pessoas, porque, enfim, aquilo causa prejuízo, algo que aconteceu lá atrás pode causar um prejuízo constante porque a internet não esquece, são coisas que, apesar de estarem próximas, são coisas absolutamente diferentes. O que eu vejo, e aí eu não sei vocês, sobre essa história de combate ao fake news, é que nós nos apegamos muito ao conceito e esquecemos que muito mais do que um conceito sobre fake news... Fake news é um troço... Fui pesquisar outro dia para um material que eu estava produzindo, e a primeira vez que fake news apareceu foi no finalzinho dos anos 1800, quase virada para 1900, em um jornal norte-americano. E aí, depois, aquilo começou a evoluir e chegou no conceito que a gente entende hoje. O que eu via muito dessas falas do ministro Fux e de outros teóricos era que a gente estava combatendo muito o conceito, mas não se buscou entender o comportamento dos indivíduos para fazer com que a reação deles a esses conteúdos fosse diferente do que é. Então, quando a gente não vai na outra ponta, ou se a gente não prepara as pessoas para aquilo que está chegando como um tsunami, não tem, a reação delas vai ser o pânico, vai ser isso que a gente está assistindo hoje, o compartilhamento desenfreado. A gente combateu um conceito, mas a gente não levou esse conceito e tornou esse conceito palpável para as pessoas. E aí, a gente está assistindo o que a gente vê hoje. Não tem diferença nenhuma do que está acontecendo no resto do mundo. E não se vai às causas, né? Esse combate, por exemplo, às agências de checagem, que fazem um trabalho, acho que poderia ser melhor, mas que é um trabalho importante. Mas é um trabalho paliativo. Ele lida com um efeito, com o aparecimento de novas notícias falsas, refutam algumas. Óbvio que no tempo que um jornalista demora para apurar e refutar uma notícia falsa, outras três já podem ter sido feitas. Então, não é aí que está a solução. O porquê não vai nas causas. E o impacto não é o mesmo, né, Joel? Mas as pessoas têm que ser responsabilizadas, né? Essa história de encontrar o IP, entendeu? Essas coisas têm que ser feitas. E as causas é punir o responsável por criar aquela mentira e divulgar, que traz danos, especialmente quando aquilo tem uma intenção eleitoral. E, segundo, perceber... Por que as pessoas estão acreditando tanto? Como é que as pessoas... Um jornal publica algo. A pessoa fala, não, a mídia é mentirosa, eu não acredito nisso. Chega um boato de um anônimo no WhatsApp. Ah, naquele eu acredito. Como é que isso está acontecendo? Essa é a verdadeira causa. A disposição das pessoas de acreditar que é causada, por sua vez, por essa realidade de polarização e de isolamento. As pessoas vivem dentro dos seus grupos, compartilhando as informações com as quais elas já concordam e se radicalizando aí. E é isso que precisa ser combatido. Essa é a dinâmica que está por trás das fake news. E aí tem dois dados importantes para a gente poder fechar isso. É o seguinte, primeiro de uma pesquisa do MIT, se não me engano, notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que as notícias verdadeiras. E o outro dado importante é, as notícias falsas se proliferam muito por aplicativos de mensagens. E a pesquisa, o levantamento desse ano do Reuters Institute, mostra que os aplicativos de mensagens... Recorte Brasil no mundo tem diferenças, mas no Brasil o WhatsApp já é o meio mais forte entre as plataformas sociais para o compartilhamento e consumo de notícias. Significa que a forma de controle desse compartilhamento é diferente. Aquilo que se adota como postura para o Facebook não vale para o Instagram, porque são plataformas completamente diferentes.